Aí rapaziada, tem que dar sorte aqui nessas cápsulas então, vai, vamos ver se vem um adesivo dourado Simbora Primeira não veio É, eu não tive muita sorte, mas você pode ter Comprando na Next Store você ganha um brinde aleatório que pode vir as cápsulas do Major E você pode ganhar adesivos dourados Basta você realizar uma compra aqui na Next Store Aí você escolhe a skin que você tanto deseja dentro dessa infinidade de variedades Por exemplo, você quer sacar 47 Fire Serpent Ó, você manda pro seu carrinho de compras e utiliza o cupom de desconto SAULO Aí você vai ganhar um desconto exclusivo e ainda vai me ajudar bastante Além de ganhar o seu brinde bem nice na compra de qualquer skin Então NextStore.com é a melhor loja de skins do Brasil O link tá na descrição Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece Eu sou o Saulo E manos, hoje eu estou aqui pra fazer uma das maiores loucuras do canal Basicamente eu coloquei 3 mil reais na Steam pra abrirmos caixas prismáticas Mano, 3 mil reais É muito dinheiro Então eu tô aqui rezando pra dar bom Porque tipo, se não der bom, ferrou Então se você é novo aqui no canal, já se inscreve Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo E se você quer mais loucuras desse tipo aqui no canal Deixa bastante like Mano, meta de like pra esse vídeo pra eu fazer outro É, não tanto quanto esse Porque isso aqui é muita loucura, 3 mil reais no dia É verdade Eu quero 5 mil likes pra eu fazer mais vídeos abrindo caixas no CSGO 5 mil likes Então revenda o like aí que vamos lá comprar as caixas Porque aqui vocês estão vendo, ó 3 mil e 42 reais e 14 centavos Eu vou comprar tudo da caixa prismática Please Gaben, ó aqui, ó Ó aqui, ó Please Gaben, please Gaben Please me dá alguma coisa boa, pelo amor de Deus Então vamos lá, eu vou comprar as caixas aqui E vamos lá dentro do jogo abrir tudo isso Aqui ó, até fiz um post aqui no Twitter O gerente ficou louco, vou abrir poucas caixas Aí fiz o post, rapaziada, que não tá nem acreditando Se você ainda não me segue lá no Twitter Arroba canal do Saulo No Instagram tá a mesma coisa Arroba canal do Saulo, me segue lá Então rapaziada, tamo aqui dentro do jogo E já comprei as caixas quase todas Ainda não comprei todas as caixas E as chaves tudo aqui Aqui rapaziada, não deu pra comprar todas as caixas Ainda tenho que comprar mais Sobrou 215 reais aqui Porque o meu inventário ficou lotado Então vamos abrir algumas caixas E depois a gente compra mais caixas Porque o inventário realmente tá lotadaço E ó, cada caixa custou 1,78 E a chave dá 10 reais Ou seja, totalizando 11,78 Correto? Então ó, vamos colocar 3.042 dividido por 11,78 Isso nos deu 264 caixas 265 caixas pra abrirmos Como que vamos, mano? Boa sorte pra nós Simbora Vamos lá, primeira caixa Se vier faca na primeira caixa Ó, please game Please game Please, please game Please Lembrando que todas as skins que eu não for ficar pra mim Eu vou sortear aí nos comentários Então deixa um comentário bem legal E o seu trade link do lado E deixa o like no vídeo também Que vai me ajudar bastante Então deixa um comentário Tipo, pô Saulão Gostei desse estilo de vídeo Faz mais e tal Um comentário positivo Ou então alguma crítica construtiva E deixa o seu trade link do lado aí E também dicas de próximos vídeos É importante Vamos lá Vamos torcer pra vir aí então a faquinha E seja o que Deus quiser, mano Já abrimos 4 e não vem nada Oh, tristeza Como que vamos, mano? É, rapaziada Eu vou ficar um bom tempo abrindo caixa aqui, viu? O editor vai ter trabalho pra editar esse vídeo Nossa senhora, mano Uma chavinha Uma caixinha só Vai, uma faquinha só Pelo amor de Deus Uma faquinha, uma faquinha Não Ah, rapaziada Cara, e se você gosta de transmissões ao vivo Eu tô fazendo live todos os dias lá na Twitch É twitch.tv barra saulo Como tá aparecendo aqui, ó Twitch.tv barra saulo É, o link tá no comentário fixado também E lá na minha live eu tenho um sistema de recompensa muito interessante Basicamente Quanto mais tempo você assiste na minha live Você acumula mais pontos E com esses pontos você troca por skins ou outros prêmios da lojinha Tem muitas skins, tem faca Tem gift card da Google Play e da Steam Eu tô cada vez incrementando mais essa lojinha É como se fosse um sistema de fidelidade, tá ligado? Quanto mais tempo você assiste Mais pontos você acumula e pode trocar por prêmios Então vale a pena me acompanhar lá na Twitch É twitch.tv barra saulo O link tá no comentário fixado Tô esperando você lá, hein E se você for por esse vídeo Se você assistir esse vídeo Chega lá na minha live comentando Sei lá, vim pelo vídeo Sei lá Alguma coisa assim Eu só não vou fazer muita live durante o período da BGS Porque sim, eu vou na BGS Que vai acontecer do dia 9 até o dia 13 Então como eu vou estar viajando Não vai ter como fazer muita live Porém, vai rolar retransmissões lá Tipo, não vai ser ao vivo Vai ser reprises Mas você pode acumular pontos do mesmo jeito Você chega lá, assiste a reprise E acumula pontos É bem interessante Vamos lá, vamos continuar aqui Abre nossas caixinhas, mano Ai meu Deus Vem faca, por favor Que isso, cara? Mano, aqui no AP novo Ainda não veio uma faca Ai meu Deus do céu Olha isso, mano Que bosta Ó, agora é na fé do Gaben, mano Uh, Gaben God, mano Factor New com float 0.009 Insana essa desert, hein Vale 90 reais Caramba, é insaníssima mesmo Mano, ela deve ser um dos melhores floats do mundo 0.009 Numa Desert Eagle Factor New Está de trek Daqui a pouco eu vou conferir Em qual ranking ela está É, a minha não está a melhor do mundo Porque a melhor do mundo é 0.00002 É absurda Mas a minha está entre as... Vamos colocar entre as 100 Entre as 100 melhores Nem aparece aqui A minha é 0.009 Então, tipo... Deve ser, tipo, umas 10 atrás dessa daqui Mas do mesmo jeito Tipo, não é considerada melhores do mundo Mas é uma skin muito interessante Com float espetacular Vamos lá Vamos continuar abrindo aqui as caixas Simbora Vai vir faquinha, mano Eu estou sentindo que vai vir faca hoje P90 Mano, eu só estou pedindo uma faca, mano Só uma faca Não é que de mundo Sério, não é que de mundo Hum, factor new também Tá bom Rapaziada, deixa muito like aí Sério mesmo Deixa muito like Stat track Stat track Field tested Mas também veio com float bom, mano Field tested com float 0.16 É um dos melhores Porque para quem não sabe Field tested começa no 0.15 Então como ela veio com 0.16 Por favor, Gaben Please, Gaben Please, Gaben Mano, agora é na fé do Gaben, mano Na fé do Gaben, mano Na fé do Gaben, mano Please, Gaben Please, Gaben Tá me tirando, hein Vou te jogar do oitavo andar aqui, hein StatTrek? Essas skins mais simples, assim, e tal Só compensam se vier a StatTrek Elas valem mais do que 12 reais, pelo menos Tipo, se vier uma K dessa Minimal Weird e StatTrek vale uns 16 reais, tá ligado? Essas daqui não, tipo, essas pistolas aí, né Tipo, a Galil, a Neck, a P90, a Famas Não compensam de jeito nenhum Nem se vier a Factor New StatTrek, não compensa de nenhum jeito Essa caixa Prisma, ela é muito boa Porque as facas que vem nelas são, tipo, incríveis Pode vir Doppler, pode vir Tiger Tooth Esse é o único motivo dela ser insanamente Insana, essa caixa Porque, tipo, essas skinsinhas baratas dela Só quebra, mano E só tá vindo essas desgramas Obrigado, mano Tava ruim Agora parece que piorou Olha o GameBank Que vai dar uma faquinha pro Saulo Olha só, o GameBank vai dar uma faquinha pro Saulo Vai Feio o negócio de desgrama, mano Passou em pé, mano Arca desgraça! É o que eu falo, mano Eu tenho que ser muito desgraçado mesmo Pra não ganhar uma faquinha nessa desgrama Por favor, GameBank, por favor, GameBank, por favor, GameBank Por favor, GameBank GameBank, GameBank, por favor, GameBank, por favor, GameBank Ainda tem caixa pra caralho pra gente abrir Nossa, mano Vou depurar Mano, é agora É agora 3, 2, 1 Vou nem ver Esse cara aqui Vai me dar um mantalão safira Hoje Vai sim Ele vai sim Senão eu vou chorar muito Mano, meu sonho Meu sonho de criança É aparecer o item dourado ali No finalzinho, tá ligado? Na hora que tá chegando Apareceu o item dourado Que eu vim fazer assim, ó Caramba! Aí, ó Eu só me ferro, mano StatTrek Minimal Wii, ó Uh, StatTrek foi que eu dormiu? Minimal Wii Mano, essa skin aqui StatTrek Factory New Vale mil reais Acreditem se quiser Eu já ganhei uma Inclusive Abrindo caixa lá no Instagram Ela custa mil reais Eu vendi pra abrir mais caixa, obviamente E pedi pro dinheiro, obviamente Mas é insano É bonito essa skin, pelo menos Isso é bem bonito A esperança é a última que morre Porém Se eu não ganhar pago Quem vai morrer é esse cara aqui, mano Já tô avisando Vou pegar a minha Airsoft Vou dar uma rajadora nele Já tô avisando Ih, se não vier a faca Tá escutando, né? Você tá escutando, né? Ô desgraça Você vai morrer Tô falando Bora lá Bora lá Que ainda tem caixa pra caramba Pra nós abrir Simbora Mano, tá acabando as caixas Mano, deve ter umas 50 só Inclusive, já deixa eu tentar comprar mais aqui Deixa eu ver se eu consigo comprar aqui Tá chegando caixa pra caramba, mano Tá chegante Tô sentindo Agora é um imperador Um imperador Depois vai ser a faca Pum Ou a MP Sete É, amigão Tá me trollando mesmo, hein? Eu tô falando pra vocês, mano É uma macumba muito das brabas que fizeram em mim, mano Eu já abri umas Quase 200 caixas, mano Que isso, cara? Olha isso, só tá vindo item azul, viado Olha só Esse Gaben tá metendo louco pra caramba pra cima de nós, hein? Caramba, CSzinho Ainda tem gente que fala Não, não, não O CS igual.net é escampa caramba Depositei lá 20 dólares e saí com só 18 O Gaben tá acabando as caixas, Gaben Eu vou te cobrar, mano Eu vou te cobrar Já tô avisando Mano, não é possível Olha isso Sério, isso não é possível, mano Não tem um item vermelho Só item azul Roxo E um rosa Que, tipo, não vale nada Vale 12 reais E continua assim, mano Eles diminuíram a chance Drasticamente Drasticamente nas caixas Não é possível Não é possível Não é possível Deve tá, tipo, 90% de chance de vir item azul 5% de chance de vir item roxo 260 e tantas caixas Não vim uma coisa boa Tá foda Tá 100 reais a caixa da Bravo, mano Mas ela pode vir AK-47 Fire Serpent É uma chance em nada, né Na verdade, vamos tentar ganhar o Crown Foil Acho que é mais safe Tá 40 reais cada cápsula do Crown Foil, mano Isso é louco Dá pra abrir 3 só Vamos lá Vem Crown Foil pra nós Passou o Crown Foil, mano Passou o Crown Foil, mano É muito azar isso Heavy Fun Vai tomar no... Passou de novo o Crown Foil Então, rapaziada Deixa bastante comentário aí Que eu vou distribuir essas skins aqui pra vocês E a dica que eu dou pra vocês É se for abrir caixas Abram no CSGO.net Que... Mano, eu garanto pra vocês Se vocês colocarem 3 mil reais no CSGO.net Vocês vão conseguir tirar pelo menos Algumas skins boas E eu diria que até Muito possivelmente um Profit Então se você quiser depositar no CSGO.net É só você depositar aqui Utilizando o cupom promocional Saulo39 Que você vai me dar uma força boa Ó, abriu uma caixa de 12 dólares Veio miskin De quanto? De 5 Mas pelo menos Veio miskin de 5 Desgrama Eu tô pistola, mano É isso mesmo, rapaziada Então é isso, rapaziada Eu vou no Nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E... Fui Tamo junto, né, hein? Desgraça Desgraça